Pai, DJ Gui7, o mais bravo da Zondor West Que coisa que faz isso? Putaria avançada, eu mando pras novinha Gizete tá boladão, vai tacar na tua bucetinha Gizete tá boladão, vai tacar na tua bucetinha Gizete tá boladão, vai tacar na tua bucetinha Essa novinha é bandida de redes sociais E essa novinha é bandida de redes sociais Lá na 17, vai sentando no pau 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 Pai, DJ Gui7, o mais bravo da Zondor West Putaria avançada, eu mando pras novinha Gizete tá boladão, vai tacar na tua bucetinha E sete tá boladão, vai tacar na tua bucetinha Essa novinha é bandida de redes sociais Essa novinha é bandida de redes sociais Lá na 17, vai sentando no pau 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 Lá na 17, vai sentando no pau